Olá e sejam bem-vindos a mais uma conversa desta segunda temporada do Geração F, uma iniciativa da Eventpoint que pretende dar a conhecer um pouco melhor jovens que podem vir a ser os futuros líderes desta nossa indústria dos eventos. Como é habitual, estamos a gravar no estúdio da Shake It, no Porto, a imagem do Geração F é da Mojo Brands e temos também o apoio nesta segunda temporada da Feeders, uma empresa que, no fundo, intervenciona espaços efêmeros, transformando-os em experiências. E hoje temos connosco o Nuno Pinto Coelho, que é partner da Tricket. Nuno, obrigado por teres aceitado o nosso convite. E eu ia-te pedir pelo início, ou seja, como é que chegas aos eventos? Como é que isso acontece na tua vida? Ok. Neste momento da Tricket, ou seja, que é uma plataforma de tecnologia para eventos, nós começámos a desenvolver o protótipo da Tricket até hoje, quando estávamos na faculdade e, portanto, nós estávamos a desenvolver uma conferência, nós estávamos a ajustar-se na informação, estávamos a desenvolver uma conferência e começámos a gerir a conferência de primeira edição. Inscrição gratuita, tínhamos um formulário, ia parar um Excel, as pessoas chegavam à conferência, tínhamos um Excel, riscávamos a linha a ver, tínhamos pré-impresso durante duas noites todos os badges das pessoas para virem à conferência e a conferência cresceu bastante e percebemos que tínhamos que arranjar aqui uma dinâmica melhor para gerir a conferência e nos anos seguintes experimentámos vários softwares que existem de softwares as services, aquelas softwares em que criamos uma conta e gerimos o evento através de lá e chegámos à conclusão que eram precisas de mais coisas, ou seja, nós tínhamos necessidades na nossa conferência que esses softwares não conseguiam dar. E então decidimos começarmos a brincar com plataformas que existissem de construção de e-commerce, etc, e começássemos a juntar módulos de coisas diferentes que tentassem responder às nossas necessidades na altura para a conferência e correu super bem. Nós em 2017 tivemos N patrocinadores, a conferência ganhou alguma dimensão, tinha cerca de 1500 participantes por dia, ao longo de três dias, tínhamos muitas marcas, portanto tinham agências de eventos lá que editavam fazer stands, etc, e começaram-nos a perguntar que software era este que nós tínhamos utilizado, porque depois de repente tínhamos feito ali uma coisa que fazia desde a parte das inscrições, tinha uma aplicação nativa para a conferência, fazia a impressão dos badges em tempo real, dava, isto foi para a RGPD, dava informação às patrocinadoras incrível sobre o público, as pessoas podiam interagir com cada um dos stands diretamente, ganhámos alguns patrocinadores, marcas de bidas, tipo um after conference, em troca das pessoas darem a credencial para ser lida, para depois perceberem qual é que era o padrão de consumo de cada uma das bidas, de acordo com o público, e lá está, e depois isso despertou ali algum interesse. E nós achámos que se calhar havia aqui uma oportunidade de negócio, para começarmos com essas agências, essas marcas que nos estavam a pedir, a perguntar que o software era este, que havia a possibilidade de conseguirmos fazer aqui alguma coisa engraçada, e aí decidimos no final de 2017, mesmo no final de 2017, começarmos aqui a desenvolver alguma coisa que pudesse funcionar. E como é que isso se transformou num negócio, efetivamente? E quais foram as primeiras dores de criar uma empresa, etc? Por acaso é engraçado, ou seja, agora tem o apoio da Feeders, e foi a Feeders que nos trouxe o nosso primeiro cliente. A Feeders era a empresa que fez as estruturas da nossa conferência, e logo no final de 2017 tinha um cliente, estavam também para um cliente, e esse cliente perceberam que a uma semana do evento estavam com uma dificuldade logística de os convidados, já tinham sido convidados, os e-mails enviados, e que de repente era preciso fazer um check-in, que tivesse o sitting das pessoas na parte do jantar, era o congresso anual de uma empresa, e lançaram-nos o desafio, vocês não querem experimentar resolver isto, nós apresentamos ao cliente, vocês tentam perceber aquilo que vocês têm, se é fazível, e nós também não temos nada, nós começámos agora a construir uma coisa de raiz, mas como é óbvio que podemos tentar ajudar aqui, correu bastante bem. E depois, ou seja, a partir daí começámos numa dinâmica de, ok, vamos encontrando aqui alguns projetos pequeninos, em que consigamos, ou seja, na altura era uma coisa muito quase desenvolvida à medida para que eram desses projetos, portanto não havia uma plataforma como nós temos hoje em dia, mas permitia-nos perceber as necessidades de cada um desses clientes, e perceber para onde é que íamos, sempre com aquele mindset de, isto tem que ser modular, ou seja, uns clientes precisam de uma coisa, outros precisam de outra, muito focados na altura no segmento corporativo e de conferências, que era de onde nós vínhamos, e a dificuldade na altura era qual é que é o próximo cliente que vamos ter para continuarmos a desenvolver isto, e às vezes nessa altura, entre esse projeto e o projeto seguinte, claro, passávamos três, quatro meses, não sei, e nós durante esse tempo estávamos a desenvolver coisas, ou seja, fechados num espaço a desenvolver coisas, ainda na faculada, se nós usávamos depois uma sala da faculada fora da hora, achá que fazíamos noitadas lá, para conseguir desenvolver, e sempre aquela adrenalina de o evento está naquele dia, nós temos que fazer as coisas acontecerem naquele dia, ou o cliente quer enviar os convites num dia tal, um mês antes do evento, temos que ter a coisa preparada, portanto, essa adrenalina na altura que nós sentíamos, sempre nesta lógica de apoiar bem parceiros, e depois na área dos eventos isso acontece muito, ou seja, as pessoas conhecem-se todas, as agências conhecem-se, portanto, é uma base de recomendação, e foi assim que nós começámos, ou seja, a ter o próximo cliente, era porque aquele cliente gostou e recomendou a alguém, ou alguém de uma agência viu que nós estávamos a fazer aquele evento, e portanto, esta era a nossa dinâmica inicial de, à procura do próximo projeto, três ou quatro meses a trabalhar, fechados então na nossa sala de, a fazer noitadas na sala da faculdade, à espera do próximo cliente, e estávamos também já a preparar a conferência do ano seguinte, já baseada nesta nossa tecnologia, portanto, ou seja, já com aquela lógica de estamos a construir uma plataforma, que vai ter que funcionar para estes clientes todos, mas vai ter que funcionar em maio do ano seguinte, que era quando era a nossa conferência, tem que funcionar para tudo, portanto, esta adrenalina que nós temos ali, todo mundo daquele ano era isto, era garantir que conseguimos fazer este desenvolvimento. E quanto tempo precisaram para fazer escalar o negócio o suficiente, para ter uma solução mais robusta, mais estruturada? Nós, em 2018, tivemos uma parceria muito importante que nos fez virar para a parte do entretenimento, portanto, essa era a solução que nós tínhamos construído para a parte mais de conferências, corporate, como tivemos o desafio de estar em entretenimento, e, portanto, basicamente, a dinâmica do nosso sistema era a mesma, mas a única diferença é que, em vez de fazermos o pairing da pessoa do participante com a credencial, era com uma pulseira, ou seja, não ia ao barco com a credencial, por escala da minha vida, ia com a pulseira, depois adicionámos a lógica dos carregamentos, de saldo, e depois nós tínhamos aqui uma dinâmica que era, por incapacidade nossa de desenvolvermos algumas coisas no início, encontrávamos soluções alternativas, e algumas das coisas nós temos hoje em dia, por exemplo, o bilhete que a Trica tem para os eventos, é uma coisa que não é um PDF, não é uma aplicação, não é nada, é quase um bilhete que é, nós chamamos de uma web app, que é aberto no browser, e isso surgiu em 2017, de uma incapacidade nossa de gerar PDFs, e hoje em dia a nossa maior força é o bilhete, não ser um PDF, nem ser uma aplicação, e ser uma coisa que está no browser das pessoas, e, ou seja, e isso fez com que nós lá está, nós conseguíssemos ter essa, essa capacidade de ter o software que temos hoje em dia, não é? Certo, e depois passado relativamente pouco tempo, portanto ainda era uma empresa jovem, tivemos que passar por uma pandemia todos, como é que foi esse período de adaptação? Nós, ou seja, nós neste período de pré-pandemia, nós contávamos até com tal desenvolvimento da plataforma toda, ou seja, que o desenvolvimento nunca termina, está sempre a ser feito, nós temos uma equipe de desenvolvimento constante, mas aqui em 2018, com esse shift para o entretenimento, foi o grande, eu deixo as adaptações todas que eu estava a dizer, e nós estávamos muito, ou seja, em 2019 estávamos numa situação muito boa, que já tínhamos feito vários eventos de entretenimento, estávamos numa lógica que não havia sequer, nós não tínhamos redes sociais, não tínhamos chat, não tínhamos nada, portanto não havia informação nossa em lado nenhum, mas com este passa-palavra, estávamos a fazer projetos já muito interessantes, em comarcas e comarcas muito interessantes, e em 2019 estava a ser esse ano incrível para tudo isso, já estávamos a fazer eventos com alguma dimensão, coisas a correr bastante bem, e estávamos em 2020 a ser um ano incrível, porque também é para toda a gente, ou seja, em áreas ia ser um ano incrível, e para nós tínhamos surgido naquela altura, e que as coisas tinham corrido super bem em 2019, então, numa altura em que turismo brutal, N eventos a acontecer, marcas com projetos de investimento incríveis, para eventos, havia N marcas de outras áreas a começar a investir nos eventos, e nós estamos aqui alinhados perfeitamente com isto, e portanto vai ser um ano incrível para nós, e depois não foi, além perfeitamente, nós estávamos a mudar de escritório no final de 2019, as obras de escritório só ficaram terminadas em março de 2020, exatamente quando começou a pandemia, e estávamos com a equipa a crescer, tínhamos tido uma equipa já, ou seja, como nunca tínhamos tido, tínhamos acabado de contratar ainda, no início de 2020, mais duas pessoas, e portanto sempre naquela lógica de, já soube falar, desde dezembro de 2019, lá está do vírus na China, mas não vai chegar cá nunca, não é? É impossível chegar cá, e depois mesmo em 2020, quando as coisas começaram, eu tinha acabado de chegar de férias, já tinha havido alguns casos em Espanha, eu tinha acabado de chegar de férias, e não havia ainda casos Skypers, começava a ver o primeiro caso, o segundo caso, mas nós sempre a pensar, é impossível haver um verão sem festivais, nunca aconteceu, não pode acontecer, e nós vamos dizer, vão haver aqui algumas restrições, mas isso controla-se até lá, nós estamos em março, em julho, agosto, setembro, já está tudo ok, e nós então sempre a contar com a nossa equipa, continuar a crescer a equipa, a contratar mais pessoas, a equipa a crescer, coisas porém de todos, e depois o que aconteceu foi, vem o verão, não há eventos, setembro não há eventos, estamos a chegar ao final do ano, as coisas a piorar, e portanto, ou seja, foi muito complicado para nós nessa altura, porque chegámos a um ponto em que se calhar temos um ano inteiro, 2020, a queimar as nossas reservas, uma empresa super recente, a Tricat sempre teve, ou seja, o investimento que tinha, era das vendas que fazia, ou seja, nós chegámos ao ponto que temos hoje, sem investimento externo, sempre com as vendas que nós fizemos, e portanto, estávamos a queimar as reservas, tínhamos poucas, numa empresa tão recente, e chegámos a um ponto em que se calhar, isto não vai ser assim, tão rápido como nós estávamos a achar, 2020 teve uma coisa incrível para nós, que foi, se em 2019, nós estávamos a desenvolver e lançar coisas, e tínhamos eventos todos os fins de semana, e durante o verão, todos os dias, às vezes lançávamos coisas que estavam imediatamente a impactar o evento, em 2020 tivemos pela primeira vez a oportunidade de lançar coisas que não impactavam ninguém, que podíamos testar, tínhamos todo o tempo do mundo para testar, devagarinho, podíamos ir desenvolvendo, desenvolvemos N coisas invisíveis que antes eram impossíveis, porque o nosso foco era desenvolver as coisas que o cliente via, e N coisas invisíveis que nós fizemos em 2020, portanto, estávamos ali naquela, ou seja, ser um sentimento agridoce de não temos eventos, mas como isto só vai durar aqui uns mozinhos, é ótimo, porque pela primeira vez conseguimos parar e desenvolver coisas que ninguém vê e que são essenciais para o nosso sucesso, lá está, chegámos ao final de 2020 As coisas continuavam continuavam, exatamente. A nossa equipa saiu, a nossa vantagem, a nossa equipa na altura era todo a desenvolvimento, excepto uma pessoa, e portanto, nessa altura era o boom para quem é de Ivela, para conseguir trabalhar, toda a nossa equipa, foi trabalhar para projetos internacionais incríveis, porque lá está, nessa altura houve o tal boom do teletrabalho, e portanto era possível trabalhar daqui para os Estados Unidos, ganhar cinco vezes mais, e trabalhar a partir de casa, portanto, ou seja, para a nossa equipa de desenvolvimento, na verdade foi, não houve grande problema, todos ficaram melhores do que estavam, e nós ficámos naquele límbito de ok, nós vamos manter-nos aqui, já sem dinheiro nenhum, a pensar que se calhar para o mês que vem não temos dinheiro sequer para pagar os ordenados, mas vamos tentar, se não, se passar muito mais tempo, fechamos isto, e vamos à nossa vida, e um dia se calhar lembramos de voltar a abrir isto, e que era, nunca ia acontecer, ou seja, se téssemos fechado na pandemia, nunca mais íamos, dois, três anos depois, voltar, ou seja, já estaríamos a fazer outras coisas, portanto, não iríamos desistir novamente e voltar, e conseguimos, durante 2021, fiquei apenas eu e os meus sócios, na empresa, com dificuldades como nunca tivemos, à espera que as coisas fossem melhorando, e depois havia aquelas alturas em que já era possível fazer uns eventos, com aquelas restrições todas de testagem obrigatória, certificada, etc, participámos de alguns projetos desses, de ter aqui algumas soluções que ajudassem as pessoas a poder ir aos eventos, mas que na prática depois aquilo nunca resultou em grande coisa, portanto, tudo o que se fez ali naquilo aquilo depois nunca resultou em grande coisa, e desculpa, e os eventos online, criaram-vos algumas oportunidades, ou nem por isso? Sim, sim, nós tínhamos, nós tínhamos, uma coisa que era, o nosso bilhete, como era tal, o bilhete digital, que não era uma aplicação nem um PDF, foi muito fácil converter esse bilhete digital, tirar de lá algum código QR que fazeste aqui no evento, e pôr um acesso a uma sala de live streaming, e portanto, nós convertemos, muitos clientes já tinham vendido não sei quantos bilhetes, para uma versão online muito rapidamente, ou seja, o bilhete era o mesmo, não havia aqui complicação nenhuma para o participante, era simplesmente eu ir em casa, abrir o meu bilhete e conseguir ver o live streaming, depois pedir para passar para a televisão, para o computador, o que eu quisesse, aquela paywall, e funcionou bastante bem nessa altura, porque era a única forma de fazer eventos, e portanto, ou seja, foi super útil na altura, houve também muitos projetos que falaram de coisas enormes, megalómenas, de fazer eventos online, e depois declararam por nunca acontecer essa escala, porque aconteceram sempre as escalas mais pequenas, e depois tivemos aqui outra vantagem para 2021, porque em 2021 começaram a ser autorizados os eventos drive-in, e depois mais tarde os eventos de lugares sentados ao ar livre, etc. E nós tínhamos desenvolvido uma solução para um cliente grande nosso que nos lançou o desafio em 2019, lançamos o desafio para 2020, que seja um festival, uma zona de convidados de um festival, em que lá está temos o bilhete digital, as pessoas têm o sal delas, associado a uma pulseira que consomem no bar, e tinham que ir a uma fila pedir comida, e esperar que a comida ficasse pronta. E lançávamos o desafio de, já que todos os nossos convidados têm o vosso bilhete digital, diz lá quanto dinheiro que têm que já carregaram, porque eles não podem, numa lógica de Uber Eats, pedir a comida, e quando está pronto recebem o SMS e vão buscar. E nós começámos a desenvolver esse projeto para 2020, e esse foi também um dos nossos parques de salvação em 2021. Fizemos dezenas de eventos de drive-in nesta lógica, em que as pessoas compravam um bilhete para o drive-in, tinham um bilhete rugs, os bares que estavam disponíveis nesse evento ali, pediam, pagavam, e depois indicavam o lugar do carro e alguém lhes entregava no lugar. Portanto, fizemos n eventos, e não tínhamos equipa aqui, eram eu e os meus sócios, portanto, foi o nosso bar que estava só nessa altura, e depois quando os eventos, lugares sentados ao ar livre, começaram a ser permitidos, igual, ou seja, davas sentado, lembro-me deles, fizemos no Jamour, um evento de stand-up comedy enorme, em que davas sentado no teu lugar e podias pedir desde bebidas, comidas, uma série de coisas, os brindes das marcas, ou seja, pedias os brindes das marcas e querias por ali alguém da marca entregar-te o brinde, portanto, todo o teu evento passou a estar sentado numa cadeira e conseguís com o teu telefone fazer tudo. E portanto, ou seja, essas duas coisas, essas duas vertentes do termos criado essa paywall para o online e este sistema de pedidos, foram a nossa boia de salvação em 2021, sempre com o mindset de que tanta lógica dos eventos online seriam úteis no futuro para eventos híbridos, portanto, ou seja, tínhamos desenvolvido aquilo, mas não era uma coisa que estava desenvolvendo a pandemia que a seguir ia ser utilizada e o mesmo para o sistema de pedidos, pensámos, olha, num festival, ele está numa fila enorme para comer, eu tenho o meu bilhete, peço por lá, quando está pronto, recebam a SMS a buscar a minha comida e portanto, é o que fazemos hoje em dia. Nós continuamos a fazer muitos eventos híbridos em que temos 200 lugares sentados e depois vendem mais bilhetes online ou quando querem fazer convites para quem não pode ir ao local, temos essa solução híbrida e o mesmo depois o sistema de pedidos, continuamos a fazer muitos eventos em que podes pedir a tua comida pelo telefone sentindo-se para uma fila, portanto, ou seja, duas coisas surgiram da pandemia e que hoje em dia ainda são módulos que nós temos e disponibilizamos aos nossos clientes. Enfim, hoje em dia qual é o panorama? Como é que o mercado dos eventos está a funcionar para vocês? Para nós tem corrido bastante bem. Nós só em 2023, este último ano que passou, fizemos quase 2300 eventos entre Portugal e Espanha, entrámos em Espanha, a situação foi incrível e a lógica da Triket é criar lá uma plataforma em que qualquer organização de eventos tenha a sua conta e consiga gerir os seus eventos com estes módulos diferentes, todos os eventos são diferentes, uns têm mais necessidade, outros têm outros e portanto, ou seja, que cada organização de eventos para cada evento que faz consiga ter as diferentes necessidades e essa aceitação tem sido incrível porque nós temos muitos clientes que encontraram ali mais do que uma plataforma de vender bilhetes ou uma plataforma de pagamentos de eventos ou uma plataforma de convidados encontraram ali a plataforma que é o que nós dizemos que é o One Stop Shop ou seja, tu abriste o teu evento ali e de repente consegues resolver os problemas que muitas vezes só sabes que vais tê-los mais à frente ou seja, é muito complicado perder todos os cenários que os eventos vão ter. Nós temos muitos clientes que por exemplo coisas tão simples como venderam os bilhetes connosco não iam fazer o sistema de pagamentos connosco e no dia antes três dias antes quatro dias antes perguntam olha, se está para ativarmos o sistema de pagamentos a solução que íamos ter é aqui uma solução que não ia funcionar bastante muito bem não conseguimos ter mas claro que sim ativei o módulo queriam os produtos etc o sistema está pronto a funcionar mesma lógica de lembro-me de um evento que vendiam bilhetes connosco e foi em setembro está a chover torrencialmente a ativar o módulo de bengaleiro dentro da triceta e de repente o teu bilhete daquela festa era onde ficava guardado o teu número do bengaleiro porque eles não tinham as senhasinhas para te dar porque era setembro ninguém esperava que estivesse a chover e estava a chover ou seja e é um bocadinho esta dinâmica que nós sentimos que é os clientes quando começam a perceber que qualquer necessidade que têm podem ativar os módulos e resolvem conseguimos manter os clientes nesse loop que é percebem que eu por enquanto posso abrir os bilhetes só para venda ou só para convidados uma dinâmica dessas e mais tarde logo vejo o que é que vou ativar portanto essa aceitação é incrível e nós temos muito uma lógica de nós não forçamos nenhum cliente a trabalhar connosco ou seja na área do ticket tinha muita concorrência na área do cash tinha muita concorrência e nós não forçamos o cliente nem temos uma estratégia agressiva de preço etc comparativamente a alguns concorrentes nossos o que nós temos é essa dinâmica que é os promotores organizadores as agências quando percebem que tendo ali uma conta de organizador criada e depois tem esta flexibilidade mantém-se e portanto esse é o nosso é o fator do nosso acesso eu queria no fundo encadear aqui duas perguntas uma que é quais são os principais desafios de desenvolver uma plataforma destas num mercado com a dimensão de Portugal e depois esta questão da concorrência internacional porque imagino que em muitos destes projetos a possibilidade de escalar e de vender a solução para virtualmente qualquer canto do mundo é possível e pode ser um horizonte como é que estas duas coisas se articulam? Claro que sim nós fugimos aqui em Portugal desenvolvemos sempre para aqui a imagem de Portugal o nosso sistema tem aqui tem componente de pagamentos tanto de bilhetes como dos pagamentos dos eventos etc e essa é a parte complicada internacionalizar portanto há em temas regulatórios a faturação é local em cada país Portugal tem das das coisas mais complexas a nível de faturação e desses processos portanto às vezes acabas por perder muito tempo no desenvolvimento de coisas específicas para Portugal que se sabe não vão escalar para mais país nenhum do mundo mas começamos aqui portanto pelo menos começam pelo topo da complexidade exatamente começamos aqui com uma solução com uma solução hiper complexa mas devolver à medida aqui do nosso mercado também é interessante porque permitiu-nos no início estar em muitos eventos nós no início contávamos a desenvolver a solução nós estávamos em praticamente todos os eventos e conseguirmos ou seja Portugal é um país extremamente quente portanto ou seja estou no Porto e à manhã tem um evento no Algarve não é uma coisa do outro mundo enquanto se estivesse num país gigante e que tivesse que planear voos e não seguir era uma coisa diferente e por isso foi muito útil no início porque ou seja permitiam estar num evento a olhar como é que as pessoas fazem check-in o que é que as pessoas dizem nós estávamos nas filas a ver o que é que as pessoas diziam quando abriam o bilhete agora estávamos no bar a ver o que é que as pessoas diziam quando ou o que é que a pessoa está a trabalhar no bar com a nossa aplicação que está a descontar o salto que tu carregaste o que é que a pessoa dizia ou seja o que é que a pessoa está no bar se sentia ou porque é que nunca acaba naquele botão que era suposto portanto ou seja isso foi a nossa dimensão do mercado foi super útil para isso e também porque permite-nos conhecer muitas pessoas porque lá está é um mercado relativamente pequeno as pessoas acabam por se conhecer as marcas são muito as mesmas que estão ou seja nos diferentes eventos portanto sem dúvida que isso é uma vantagem se fosse um mercado muito maior teria sido mais complicado se chegarmos a esses pontos em relação ao tema da expansão da internacionalização o nosso bottleneck é esse tema regulatório ou seja que é muito complexo de ter nós começámos em 2020 com este projeto de ter o tema regulatório para a Europa resolvido porque essa é a vantagem de termos aqui a União Europeia conseguimos resolver isto uma vez para a Europa e começámos em 2020 parámos esses esforços para a economia e retomámos em 2023 e conseguimos e portanto o primeiro mercado onde entrámos foi em Espanha porque tivemos clientes interessados lá que vieram falar connosco e perguntaram querem começar a fazer aqui e correr super bem e portanto ou seja neste momento o nosso objetivo é nos próximos anos estarmos em NPAs Europa não com uma estrutura local mas lá está a plataforma permite que seja utilizada nesses países e depois alguns países que se destaquem a nível de vendas eventualmente de conseguir ter uma estrutura local há muitos concorrentes e sempre operar nessa lógica de plataforma de vendas pode estar em qualquer país do mundo a questão é que nós temos muitos concorrentes na área do ticketing na área do cashless na área de gestão de convidados e há muito poucos softwares para gerir eventos ou seja em que tens estes módulos todos mas o que te interessa é a forma como geras o evento enquanto organizador com a informação toda e com esta flexibilidade e é isso que nós temos sentido ou seja quando tivemos estes primeiros projetos em Espanha eles nunca tinham visto uma plataforma assim já tinham ou seja visto uma série de outras soluções de pagamentos que estas no evento de venda de bilhetes de estando de convidados tinham coisas desagregadas e não pensavam que houvesse uma plataforma que tivesse esta parte toda junta e é muito esse o nosso segmento é aí que nós queremos estar ou seja eu não acredito que na área dos eventos de tecnologia para eventos exista uma solução que ou seja uma solução que vai ter o mercado todo ou seja como é óbvio que todas as bilheteiras têm o sonho de um dia não há mais bilheteira nenhuma vou ser a bilheteira que vende mais bilhetes no mundo a questão é que é muito complicado vai haver sempre concorrência vai surgir uma bilheteira nova que vai ter uma estratégia de preço super agressiva e portanto ou seja o nosso objetivo é criar uma suite de soluções que o organizador do evento tem e que tem o nosso preço e que tem o nosso valor e quem dá valor a nossa plataforma pode utilizá-la e que lá está se calhar não vai vender os bilhetes de todos de Portugal ou de Espanha mas vai ter uma posição bastante interessante em vários países e portanto ou seja conseguimos criar um negócio sustentável não é numa série de geografias sem entrar nessas guerras de ganhar a bilheteira principal de um festival gigante portanto essa guerra estão lá os outros todos nessa guerra nós estamos a dar solução a eventos de qualquer dimensão portanto ou seja nós nesses dois eventos que fizemos o ano passado nós tivemos eventos de 50 pessoas tivemos eventos de 20 mil pessoas ou seja enquanto que outras soluções muito dificilmente estão focadas em um sistema de pagamentos para um evento de mil pessoas há muito poucos players interessados em dar-te uma solução para isso ou seja estão sempre à espera de conseguir fechar um festival de 20, 25, 70 mil pessoas por dia e portanto nós achamos que estamos a dar tecnologia a todos os outros portanto essas bilheteiras e outros players estão sempre focados nesse segmento nós temos alguns clientes também nesses segmentos porque a seleção funciona mas é lá que existe ou seja a luta toda dos tubarões todos não é porque fechados ou-me corretes é o que te compensa quando nós temos uma tecnologia que é o cliente que gera no seu back office o evento todo ativa módulos achamos que estamos a dar tecnologia seja para todos os eventos que não querem estar nessas lutas dos nossos concorrentes ou seja o caminho para evoluir está nessa cada vez maior integração e a perguntar também ainda dentro dessa pergunta se essa integração implica módulos próprios vossos ou se essa integração também é feita com outras soluções que eventualmente podem ser ligadas digamos assim à vossa nós podemos desenvolver módulos novos e portanto e mesmo alguns módulos que nós temos a volta e meia eles são reconstruídos de raiz com base nas necessidades que foram surgindo na utilização daquele módulo o nosso módulo de bengalero nós temos é utilizado para o módulo de bengalero ou seja o módulo de bengalero que foi feito para guardar o número do casaco temos eventos que utilizam para guardar o nome dos pais de uma criança que ficou numa kidzone portanto ficou uma carência no bengalero temos outros clientes a guardar a rede de coisas no bengalero ou seja a gerir uma série de coisas no bengalero e portanto é esta evolução da utilização que os clientes dão aos módulos que depois nos permitem evoluir e para nós vamos sempre continuar a criar esses módulos próprios nós também depois da pandemia focámos-nos um bocadinho numa dinâmica de cada vez filtrar mais os módulos que criávamos porque então chegava um ponto em que as coisas eram um bocadinho nós no início lá está para conseguirmos agradar aos clientes dar respostas aos clientes o cliente tinha uma ideia nós obviamente envolvemos um módulo para essa ideia para manter o cliente no loop hoje em dia temos que ser um bocadinho mais seletivos nas lutas que temos mas a integração é muito importante para nós ou seja nós integramos com uma série de outras bilheteiras algumas em tempo real outras numa base de importação é muito comum termos clientes que fazem ou seja importação de outras bilheteiras para o nosso sistema para depois usarem o sistema de controle de acesso ou de pagamento etc integrado damos bastante bem com uma série de empresas no setor incluindo a Sheiket aqui onde estamos ou seja fazemos muitos projetos em conjunto em que os clientes usam umas partes da nossa tecnologia outras partes da tecnologia deles nós trabalhamos entre nós e para o participante final ter uma solução cada um dos passos onde estão uma coisa ou outra completamente integrado ou seja sem dúvida que esse é um dos nossos objetivos nós trabalhamos muito nisso nós queremos cada vez mais ter essa possibilidade de integração e temos vários clientes que já usam um motor da Tricket mas para o participante não houve Tricket em lado nenhum ou seja fizeram integrações em aplicações ou soluções completamente proprietárias mas o que está lá por trás é o motor da Tricket e portanto sem dúvida que nós acreditamos nessas parcerias para crescer o que nós queremos lá está é que o cliente o organizador do evento pense numa solução e se nós temos uma parte para essa solução o outro parceiro tem outra parte para essa solução o outro parceiro tem outra parte para essa solução se isso conseguir funcionar de forma integrada para que a experiência do participante seja o melhor possível esse é o nosso objetivo não temos que ter tudo do nosso lado e o desafio de recolher tantos dados tanta informação e depois o que fazer com esses dados com essa informação e transformá-la em algo que seja útil que seja utilizável que os organizadores possam usar em seu proveito isso é muito interessante nós temos nós temos diferentes tiers de informação que é recolhida na plataforma de acordo com cada evento nós trabalhamos com alguns clientes ou seja, multinacionais situações super corporate tem uma série de regras internas, etc tem uma limitação no tipo de dados que são recolhidos ou como é que são recolhidos e portanto é possível ativar esse tipo de dados na plataforma que reduz ao mínimo indispensável do que é necessário para enviar os bilhetes e os pagamentos e depois temos outros clientes que ou seja que querem ter informação sobre o público, etc nós somos muito transparentes nisto para o cliente ou seja, o cliente quando está a fazer compra do bilhete, etc e a aceitação dos dados que dá especialmente os dados que são utilizados depois para comunicar a comunicação é muito clara para o cliente o cliente vê claramente ou seja e não é uma letrinha pequenina escondida é um pop-up que nós apresentamos ao cliente explicar-lhe que se quiser aceitar receber a comunicação deste promotor em concreto terá vantagens porque ou seja o que nós fazemos com os nossos promotores é eu vou lançar o meu próximo evento tenho um lote de bilhetes a preço promocional são essas pessoas que vão receber a possibilidade de comprar esse bilhete com 20 ou 25% de desconto ou seja nós tentamos entender às pessoas que a comunicação não é uma comunicação intrusiva se não vão estar a receber e-mails todos os dias vão sim receber comunicação em primeira mão de algumas coisas que aconteçam e o participante quando não quiser mais receber essa comunicação pode desativar essa comunicação através dessa lógica de todos os dados que nós recolhemos são do organizador do evento portanto ou seja os dados que as pessoas dão quando se inscrevem o nome, o e-mail, o telefone etc são do organizador do evento o organizador do evento nós temos as políticas standard mas o organizador do evento pode ir acrescentar políticas próprias da forma como vai gerir esses dados e portanto ou seja daí essa adaptação a cada tipo de cliente nós temos pouquíssimos casos de pessoas que ficam frustradas etc com essa comunicação porque nós tentamos fazer com que o organizador do evento perceba que tem aquela informação mas que tem que ser utilizada de uma forma que seja útil para o participante porque o participante queira continuar a receber essa comunicação mas além desta lógica da comunicação os dados são muito importantes para melhorar os eventos olham sempre para elas nesta dinâmica disto é para bombardar as pessoas com comunicação mas não é verdade ou seja nós temos muitos clientes que nós temos casos de clientes que o evento estamos a falar de um caso de um evento anual ou que fazem dois ou três eventos por ano olham para os dados destes eventos que aconteceram e quando estão planeados o ano seguinte estão a olhar para aqueles dados e nós temos clientes que mudam a hora de abertura de portas a posicionamento dos bares a quantidade de staff em cada bar de acordo com o tempo médio de serviço por cada bar dinâmicas desde abertura de portas de quanto é que as pessoas demoram depois entre o check-in a chegar ao bengaleira etc para perceberem se demorou muito tempo ou se não demorou coisas tão simples como nós temos nós não pedimos ao participante o género mas temos um género estatístico ou seja basicamente os nomes estão embaselados de riscos civis e portanto nós sabemos qual é o género indicativo utilizamos isto meramente para coisas tão simples como nós temos um cliente e outros mas este caso que foi o primeiro que fez que decide o número de casas de banho de acordo com o género que a plataforma dá ou seja estive a vender bilhetes durante 3 meses e agora estou a fazer a produção do evento eu vou fazer o número de casas de banho de acordo com aquilo que a plataforma dá ou seja estes dados são utilizados para melhorar a vida das pessoas nos eventos ou seja esta informação este tracking que é feito é para melhorar a experiência das pessoas nos eventos e nós temos alguns clientes hiper focados na experiência são tipicamente esses clientes que se mantêm connosco mais tempo ou que cada vez utilizam mais módulos porque percebem quanto mais módulos utilizarem quanto mais coisas estiverem dentro do loop da plataforma melhores dados têm nós temos N clientes que ao longo dos anos têm vindo a melhorar os eventos de uma forma brutal porque estão a olhar para os dados e portanto ou seja tentam que não existam filas que existam casas bem suficientes que se o posicionamento dos bares etc etc o tipo de produtos que estão disponíveis portanto isto sabemos que é extremamente importante para o futuro nós temos já aqui temos algumas coisas pensadas já há algum tempo que é e lá está nós viemos da área dos dados e que estávamos a falar a bocado quando começámos portanto já a nossa primeira plataforma aquele MPP que nem era propriamente do MPP já era muito focada nesta lógica dos dados a ideia é conseguimos dar aquilo que se chamam os predictive analytics que é nós próprios termos dashboards que dão sugestões à organizadora do evento com base no histórico que ele tem que ele tem connosco e que nós temos dos eventos em geral coisas tão simples como eu vou organizar um evento e digo o dia o local se é outdoor se é indoor o número de pessoas estimadas etc e nós sabemos ou seja o weather forecast a previsão do tempo diz-nos vai estar sol se não vai estar sol se tiver muito sol e ao domingo as pessoas tipicamente nos eventos quando está sol ao domingo chegam mais tarde não bebem essas bebidas bebem cerveja etc portanto ajudar o organizador do evento a conseguir montar o evento todo com base no histórico que existe se conseguir fazer upload do meu estilo de música ou dos artistas que existem conseguimos ligar-nos a serviços de música que nos diz olha para este estilo de música em Portugal tipicamente as pessoas têm esta idade este género vivem nestas zonas portanto ou seja compilar essa informação toda para que o organizador do evento tenha informação útil para melhorar o evento dele portanto esse é um objetivo que nós temos temos algumas coisas pequeninas já estamos a testar nesta área e a falar com alguns clientes especificamente sobre isto a inteligência artificial aqui vai ser super útil nisto porque ou seja acelera este processamento todo até agora ou seja isto tinha que ser criados algoritmos manuais com esta informação como é que a coisa acontece ou seja todas as árvores de decisão para chegar a um resultado final e a inteligência artificial traz uma ajuda brutal nisto que é nós conseguimos simplesmente alimentar esta informação toda para um motor de inteligência artificial que a seguir nos vai ajudar a trabalhar aquelas dados de uma forma muito mais muito mais rápida e vai dar respostas ao promotor do evento ou seja quando a AI puser uma coisa a perguntar do evento a perguntar do evento a poder responder mas afinal o meu patrocinador é uma marca de vodka não é de cerveja será que há alguma coisa que eu consiga fazer para vender mais vodka e portanto continuar esse loop e portanto sem dúvida que os próximos anos vão ser muito desafiantes nisso para a indústria porque se o foco é a experiência das pessoas e portanto fala-se sempre nos eventos tem que ser uma experiência para os eventos não serem todos iguais sem dúvida que a tecnologia e todas estas coisas têm estado a acontecer ou seja muito rapidamente incluindo a inteligência artificial sem dúvida que vão ser super úteis nos próximos tempos é daí que podem vir coisas mais interessantes é desse campo da inteligência artificial ou que outras áreas é que podem trazer aqui boas surpresas no futuro acho que lá está voltando aqui ao tema da experiência ou seja muitas vezes fala-se tem que ser uma ótima experiência para os participantes está uma experiência uma experiência imersiva etc mas a maior parte das vezes isto é dito porque se criou um stand para agir e com umas luzes muito engraçadas e não sei o que e achas que é uma experiência quando é aquilo que as pessoas querem é hoje em dia que há cada vez mais opções e que se tornou tão fácil eu ir a um evento do outro lado do mundo ou acontece temos uma tour de concerto na Europa essa tour não acontece em todos os países ou a cidade mais perto de mim esgota ou seguir com um bilhete de low cost de 20 horas vou ver outra cidade e portanto hoje em dia as pessoas não precisam de ir aos eventos que são na cidade ou num raio próximo portanto sem dúvida que a experiência é a pessoa sentir que foi um evento e que nada falhou não houve filas para nada não tive tempo nenhum à espera o serviço no bar era incrível as bebidas eram ótimas eu consegui dar o meu feedback daquilo que correu mal as casas bem estavam super adaptadas consigo ver se há filas para uma coisa ou para outra qual é o tempo médio de serviço em cada bar etc portanto isto é verdadeira experiência as pessoas saírem de casa gastarem o seu dinheiro a comprar um bilhete para ir a um sítio e saírem de lá a dizer isto valeu super a pena portanto eu acho que a tendência tem que ser essa ou seja, tem que ser olhar para dados usar estas ferramentas cada vez mais usar tecnologia para todos os touch points que existem entre o evento e o participante para se tomarem melhores decisões portanto ou seja não é só fazer coisas giras é fazer coisas úteis porque muitas vezes ou seja há coisas que podem ser super giras mas depois na prática as pessoas não saem de lá a dizer isto valeu a pena ou seja, eu quero voltar a gastar o meu dinheiro aqui na próxima edição e portanto nós acreditamos muito nisso e às vezes é um bocadinho frustrante porque ou seja há muitas tendências que vão acontecendo vão e vêm etc e às vezes parece que toda a gente está a surfar essa onda de todas as tendências e depois temos alguns clientes e vocês não estão a fazer isto não sei o que lembro no caso dos NFTs portanto todas essas coisas que há temos a acontecer e nós às vezes dizemos que estamos focados em fazer coisas úteis que a longo prazo ainda vão estar cá e que ou seja esse grado aqui e que demoram um ano a desenvolver mas que daqui a um ano temos aqui uma solução super útil em vez de estarmos a surfar as ondas e portanto nós acreditamos muito nisso como é o meu ver sempre atentos às tendências daquilo que está a acontecer mas sempre nesse ponto de vista de longevidade ou seja temos de estar a fazer coisas que demoram um tempo a ser desenvolvidas que estão a entregar valor tanto para o organizador como para essa experiência do participante portanto o nosso mindset é um bocadinho esse é olharmos para isto a longo prazo e usar a tecnologia para que os eventos que têm esta informação e estas ferramentas consigam ter ou seja o cliente saia de lá e diga eu não tenho nada a apontar este evento e já quer que achar o meu dinheiro na próxima edição A sensação que se tem às vezes é que de facto há aqui uma série de soluções que precisam de percorrer um caminho e se calhar de falhar ao longo desse caminho até eventualmente um dia chegarem a ser algo interessante estou a pensar por exemplo no metaverse até que ponto estes movimentos são difíceis de acompanhar e digerir nessa perspectiva de que de repente fala-se vou dar o mesmo exemplo fala-se muito de metaverse e dá a impressão que temos que caminhar todos para ali mas depois nem sempre as coisas acontecem ou pelo menos não como nós imaginávamos como é que são estes ciclos estes processos aqui de evolução em termos de tecnologia acontece sempre que quando há uma tendência dessas surgem N startups à volta dessa tendência para tentar surfar essa onda isso é muito comum e é assim que as startups aparecem e umas explodem e outras não funcionam porque é isso tentaram surfar alguma coisa que estava a acontecer ou resolver um problema e conseguiram fazer tudo super bem e portanto especialmente nos Estados Unidos em que há imenso funding para fazer startups tudo e mais alguma coisa é fácil uma ideia num papel só de uma página conseguir levantar funding já foi mais fácil agora é um bocadinho mais complicado mas é muito mais comum e portanto sem dúvida que há espaço para surfar essas tendências e nós estamos atentos a essas tendências e tentamos perceber tudo o que está a acontecer para perceber se alguma das evoluções que está a haver nessas tendências eventualmente se poderá tornar uma coisa que fica e portanto nós quando olhamos para grandes tecnológicas e grandes multinacionais às vezes nós tentamos guiar-nos um bocadinho também da forma como isso é feito portanto muitas vezes diz a Apple demorou não sei quantos anos a pôr a NFC nos telemóveis o Android já tinha a NFC há não sei quantos anos a Apple quando lançou o letudo QR Code já havia telemóveis com o letudo QR Code há não sei quanto tempo a Apple quando lançou o 5G já havia telefones com 5G há não sei quanto tempo portanto esse tipo de coisas que é perceber se o mercado vai adotar ou não aproveitar esse tempo todo que os outros já estão a trabalhar para lançar e com a urgência de lançar nós tentarmos perceber o que é que está a falhar nos outros e o que é que pode ser feito melhor e tomarmos o nosso tempo para quando implementarmos essa solução se implementarmos se acharmos que é uma coisa que faz falta no mercado tentamos ter a melhor solução possível e pronto ou seja é sempre complicado gerir isso porque os clientes chegam ao pé a nós e especialmente por marcas maiores ou quando fala de agências que estão com um prédio brutal para um cliente e que nos põem na mesa não temos que fazer isto agora o cliente quando compra se for um live streaming como você já não pode ser esta paywall que vocês têm este streaming tem que ser lá está um acesso para uma metaverse tem que ter lá a carinha dele a brincar e não sei o que e stands lá dentro e tudo mais e às vezes é complicado explicar que pronto olha é que estamos a falar há pouco de no início desenvolvemos os módulos todos agora temos que ter muito critério para para que isso aconteça e portanto estar atento às tenências mas como o nosso objetivo é longevidade e não ou seja explodir num pequeno período no tempo por uma coisa em concreto temos um bocadinho essa situação de ver como é que o mercado evolui à volta dessa ideia para depois eventualmente implementar como é óbvio que isso pode ser mal porque se durante esse tempo nós estamos a perceber como é que o mercado evolui se surge um concorrente numa área específica que implementa uma tecnologia brutal para eventos na área do metaverso ótimo como aconteceu na pandemia houve ou seja N soluções focadas em live streaming que uma empresa em específico que teve uma contratação de milhares de pessoas e levantou não sei quanto dinheiro e não sei o que nem nem que hoje em dia não existe despedir toda a... Exatamente existe uma coisa muito pequenininha já nem tem sequer uma área de live streaming portanto ou seja e na altura porque eles acharam que os eventos nunca mais iam ser presenciais ou seja os eventos as pessoas nunca mais querem ver as pessoas só vão querer andar aqui no computador olhar umas para as outras nunca mais vão querer ver-se e o nosso objetivo sempre foi ok temos aqui uma solução de live streaming ótimo porque vamos conseguir fazer eventos híbridos no futuro mas eu lembro perfeitamente já na altura em plena pandemia participámos num webinar de um parceiro nosso dos Estados Unidos em que estávamos exatamente a falar disso e estavam lá alguns players que só faziam live streaming e que achavam que os eventos nunca mais iam voltar e a nossa opinião na altura já era essa que é os eventos vão ser híbridos sem dúvida vamos perceber que não precisamos dar sempre a correr para todo lado e ter uma conferência que é do outro lado é muito comum nas conferências que as conferências serão do outro lado do mundo e ter que me pôr num avião e não sei o que para fazer e se calhar não me dava jeito nenhum e só quer ver uma palestra em específico e consegui vê-la num live streaming mas que os eventos tenham a ser sempre presenciais pela experiência das pessoas e portanto ou seja é um bocadinho é perceber quais é que são as ondas que queremos surfar e quais é que são aquelas que estávamos para esperar um bocadinho para perceber como é que a coisa evolui sem dúvida que essa da inteligência artificial já há N plataformas de ticket que dizem bilhetes venidos com inteligência artificial usam isto como chavões de conexão depois aquilo na prática é marketing depois na prática o sumo é muito pouco e às vezes temos alguns clientes que já falam agora fomos abordados por esta empresa que diz que vende bilhetes com inteligência artificial que faz isto e outro não sei o que nós tentamos desmistificar um bocadinho agora utilizar a parte útil destas tecnologias destas tendências é o que nós queremos fazer esta lógica de todos os atos que existem conseguirmos utilizar a inteligência artificial para nos ajudar a chegar a conclusões que antes seriam conclusões estimadas por nós pela nossa equipa enquanto humanos conseguimos ser ali esse auxílio sem dúvida faz todo o sentido mas já está ou seja com essa calma e tempo que demora para chegar para chegar lá Até que ponto são diferentes os comportamentos dos participantes em eventos hoje em dia quando comparamos por exemplo com 2019 houve mudanças profundas? Sem dúvida hoje em dia estou muito mais aberto à tecnologia portanto ou seja durante a pandemia houve tantas coisas que se desmaterializaram que as pessoas estão muito mais abertas à tecnologia também temos uma vantagem que é desses anos todos que passaram daqui mesmo antes da pandemia mas não só 2019 mas antes antes para agora a nível de redes de capacidade dos telefones etc hoje em dia por exemplo toda a gente tem telefones que tem dados móveis 5G e 4G antigamente não havia aquele tema dele tinha os dados móveis limitados tinha que tirar os dados não posso estar a gastar só posso chegar de vez em quando etc hoje em dia já é muito raro ou seja já toda a gente tem pacotes dados que dá para estar com os dados sempre ligados mesmo as baterias do telefone são coisas que funcionam bastante bem e portanto ou seja as pessoas estão muito mais receptivas a isso e antes da pandemia isso não acontecia um exemplo também que nós temos é nós antes da pandemia em quase todos os eventos utilizávamos ou cartões vou falar de eventos com a parte dos pagamentos tínhamos ou cartões ou pulseiras em todos os eventos estamos a falar que a pulseira é uma coisa que é produzida algumas partes são produzidas na Europa mas os chips etc os plásticos vêm de outros da China a maior parte também dos suppliers aqui na Europa encumelam na verdade em fábricas na China e portanto são pulseiras que é por plástico portanto aquilo parece de sítio mas é por plástico vem do outro lado do mundo portanto a pegada que ele tem é uma coisa completamente absurda vantagem em plena pandemia não havia aquela lógica dos chips não se produziam chips era super complicado encumelar chips as fábricas estavam fechadas não era possível trazer coisas da China e nós começámos a quando os eventos começaram a voltar e nós tínhámos a fazer esses eventos driving tour no telefone das pessoas estamos a perceber que esse tema de baterias e dados móveis etc não era assim um tanto um tema até hoje em dia quase todos os nossos eventos a não ser que serem eventos de vários dias em que a buceira é importante para controlar acesso etc porque a pessoa pode deixar o telefone em casa as pessoas vão a um evento de meia dúzia de horas e a bateria é mais do que suficiente tem o QR que lá está para carregar o sal para ir ao bar para ir ao bengaleiro nós como é temos backups para quem não tiver telefone ou não tiver bateria vai buscar um cartãozinho que hoje em dia é de papel já nem sequer é de plástico já temos esses backups mas estamos a falar que num evento de 15 mil pessoas já entregamos 50 cartões portanto ou seja e em 2019 em 2018 era impensável fazermos isto nós quando estávamos a fazer os primeiros eventos nessa altura 10 de 15 mil pessoas se eu dissesse que não há pulseiras para ninguém estou no telefone estava tudo maluco é impossível todos os rivais fechas têm uma pulseira para entrar e para sair e para fazer os pagamentos e tudo mais portanto acho que esse shift foi muito importante e mesmo na taxa de pagamentos digitais portanto nós estamos a falar que as nossas leções de pagamentos de eventos permitem como é óbvio que o participante vá a uma caixa de carregamento carregar se quiser em dinheiro ou em cartão carregar o saldo mas nós hoje em dia chegamos a a nossa média de carregamentos era acima dos 85% o nosso primeiro evento em Espanha que foi bom público assim mais familiar teve 90% de carregamentos online portanto só 10% das pessoas que fizeram a caixa e era um evento que todas as edições para trás era 100% tinhas que ir à caixa carregar o teu saldo e temos alguns eventos que já nem sequer têm caixa tem alguém que se alguém precisar de carregar em dinheiro essa pessoa faz ali o papel mas não há um posto caixas chega a ter 100% e temos muitos eventos com 98% e nós já tínhamos a solução de carregar o saldo online mas que ficava disponível na pulseira mas hoje em dia como as pessoas fazem e tínhamos já taxas de carregamento mais baixas taxas médias mais baixas hoje em dia como tens o teu telefone para fazer tudo no evento toda a gente carrega com o MBWay com o Apple Pay com o cartão concreto o que for e portanto ou seja esse shift só se deu porque durante a pandemia as pessoas habituaram-se a fazer tudo no telefone teres de tirar as senhas para ir ao supermercado para ir ao não sei o que e essas coisas todas que foram os alertas os caras de Covid portanto as pessoas habituaram-se a olhar para o telefone como uma ferramenta que está para fazer grande coisas e não só Whatsapps e chamadas portanto sem dúvida que isso foi super relevante para acelerar essa transição Qual é a tua grande ambição para a Tricut onde é que gostarias que esta solução chegasse a esta plataforma é essa lógica ou seja nós não queremos ter a solução a solução não queremos que só existe uma solução no mundo não nós achamos que é super saudável haver soluções e tal porque depois há bilheteiras que é normal teres um festival enorme que vende com 10 bilheteiras porque uma é fortíssima no mercado espanhol outra é fortíssima no mercado do Reino Unido etc tem estratégias locais de comunicação e portanto tudo ok nós queremos mesmo focar-nos nesse segmento de os eventos que percebam o valor que a plataforma tem que é eu dentro da mesma plataforma consigo resolver os meus problemas todos e nós estamos a dar tecnologia a muitos eventos que antigamente não conseguiam ter tecnologia para vender bilhetes sim porque as bilheteiras ou seja evoluíram do papel e não sei o que dos pontos de venda para o online e portanto as bilheteiras mas por tudo o resto está muito pouco ou seja para esta lógica tanto dos pagamentos da gestão de controles de acesso de gestão de ofertas de bem galera etc não há soluções que façam isso nem que deem estes dados de gestão ao organizador portanto esse é o nosso segmento não batalhamos por preço batalhamos para que percebam o valor que a plataforma traz e portanto e que a longo prazo se mantenham connosco e é aí que nós queremos estar ou seja nós queremos estar nesse segmento de fazer muitos eventos só ao mesmo tempo ou seja a passagem do ano deste ano dia 31 ou seja no último dia do ano nós tínhamos 40 eventos a funcionar connosco um só de bilheteira uns bilheteira e pagamentos eram cerca de 100 mil pessoas que estavam a utilizar a tricot nesse dia 100 mil participantes e é esse segmento que nós queremos ou seja muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo mas muitos promotores que vejam a outra tecnologia que nós temos não é estarmos a fazer um festival de 40 mil pessoas por mês se calhar a nível de revenue seria o mesmo mas o nosso objetivo não é esse o nosso objetivo é sermos uma plataforma que com o tempo qualquer promotor qualquer parte do mundo abra uma conta gira aos seus eventos e portanto temos essa ferramenta útil para o organizador e não só uma bilheteira são pagamentos E em termos mais pessoais imaginas-te um líder desta indústria no futuro isso é algo que te move? Sem dúvida porque a área dos eventos é muito interessante porque conhecem-se muitas pessoas tens ligação a uma série de marcas e coisas que estão a acontecer e acabas portamente muitas vezes ter informação em primeira mão de coisas que vão acontecer etc é uma coisa muito engraçada e portanto eu adoro estas partes em que a triga está agora de internacionalizar ou seja nós estamos em Espanha eu vou passar bastante tempo deste ano em Espanha para conseguirmos eventualmente ter uma equipa lá e portanto essa parte sem dúvida que move e imagino sim conseguir levar a triga para uma série de países e conseguirmos ter uma posição em cada um destes países e depois conseguirmos ter as equipas sempre alinhadas nesta estratégia lá está de longevidade que estamos a criar uma coisa que queremos que as pessoas daqui a 10 anos e não utilizem e que seja uma plataforma ainda melhor daquilo que é hoje e que se daqui a 10 anos já não for um telefone já não for ou já não for da forma que é feita hoje nós adaptámos essas tenências e daqui a 10 anos estamos lá ou seja não é ser aquela lógica de não que nós queremos uma coisa isto vai ser assim para sempre portanto defender sempre que nós montámos em 2018 e nunca mudar e portanto acho que aí é muito essa parte ou seja de olhar para as tenências ver o que é que está a ser feito esta estratégia internacional é muito importante porque traz-nos uma visão brutal de como as coisas são feitas noutros sítios e nós às vezes pensamos ah Espanha é aqui ao lado os comportamentos são muito parecidos etc e muita coisa muda isso é muito engraçado porque depois estamos a trazer para a plataforma essas tendências isso aconteceu várias vezes nós tivemos vários clientes por exemplo que eram do Brasil que faziam eventos em Portugal principalmente nesta pandemia e que os padrões de consumo a forma de consumir a forma de montar os eventos não tem nada a ver com o que nós fazemos cá e portanto ou seja conseguir absorver isso tudo e passar para um produto sem dúvida que é uma coisa que me move que é uma coisa que me vejo a fazer durante muito tempo e gostava que daqui a 10 anos a Tricat estivesse cá ainda e com uma cota de mercado muito maior muito mais eventos ou seja se fizermos 2300 eventos este ano estarmos a fazer dezenas de milhares de eventos nessa altura numa série de países mas sim mas continuar neste ano os eventos são também isto para terminarmos a nossa conversa os eventos são também uma fonte de interminável de histórias de coisas curiosas às vezes divertidas alguma história que possas partilhar aqui connosco sim nós temos uma que contamos muitas vezes e sempre que alguém entra e nós agora fizemos no início do ano o kick-off do ano com as novas pessoas da equipa etc e esta história nós contamos todos os anos porque é daquele tipo de coisas que vão ficar marcadas na memória 2018 foi o primeiro ano em que nós fizemos a adaptação da trick-off para entretenimento etc a parte dos pagamentos das pulseiras e tudo mais e estava a acontecer muita coisa estávamos a fazer uma série de integrações com parceiros novos parceiros de pagamentos parceiros de estúdio e mais alguma coisa estava muita coisa a acontecer e ganhámos um evento muito grande que ia acontecer em outubro setembro na FIL um evento previsto para 15 mil pessoas e a nossa equipa de desenvolvimento era bastante pequena na altura a equipa começou a crescer em 2019 nós fazíamos tudo desde desenvolvimento a relação com o cliente tudo e estávamos a preparar esse evento gigante com uma série de alterações tínhamos uma série de parceiros novos e estávamos a fazer noitadas atrás de noitadas para aquilo acontecer estávamos completamente rastros mas aquilo tinha que acontecer porque os eventos têm isto que é o que eu digo toda a gente os eventos têm um dia para acontecer um carro está marcado e portanto com outras áreas está para atrasar a entrega na nossa área não há para atrasar a entrega o evento está marcado se você já comprar um bilhete há seis meses não vais adiar o evento e o que é que acontece montámos o evento todo estamos na fila com a nossa equipa toda os berificos tudo montado nós super nervosos com tudo o que tínhamos estado a desenvolver e fazer noitadas e completamente cansados houve um furacão nesse dia eu não lembro do nome do furacão mas houve um furacão nesse dia em Lisboa e tudo em risco de ser cancelado e claro que os organizadores do evento a dizer espero que não seja cancelado temos aqui tudo montado e nós a pensar espero que seja cancelado porque nós precisamos seguir mais tempo para estarmos cansados com isso e efetivamente foi cancelado há duas semanas e portanto essas duas semanas já tínhamos tudo montado para o evento e portanto foi ótimo testámos tudo e mais alguma coisa uma série de coisas e depois o evento correu super bem ou seja foi o nosso primeiro evento grande nessa altura foi um evento para 15 mil pessoas e portanto se calhar se não tivesse sido o furacão conseguiram ali uma extensão exatamente que é uma coisa que não existe nos eventos sobre um furacão que nos deu duas semanas e que se calhar não fosse esse furacão sei que ele tinha corrido tudo mal e se calhar não não existia a trica de cara existe por causa de um furacão Ok, muito bem Nuno muito obrigado por teres aceitado o nosso convite esta foi mais uma conversa do Geração F da segunda temporada gravada como é habitual aqui no estúdio da Shake It no Porto o Geração F tem a imagem da Mojo Brands o apoio da Feeders e nós até uma próxima conversa muito obrigado Tchau